Então eu cresci na academia, fazia musculação desde meus 9 anos de idade, era aquele garoto ali, passava o dia inteiro e eu entrava na academia às 3 horas da noite, saia às 3 horas da tarde, saia às 8 da noite. Então eu conheci todos esses caras, eu treinava boxe com popó com 13 anos de idade. Caramba! Aquele boom do jiu-jitsu foi quando? Então, na década de 90, na década de 90, realmente. Você viveu isso? Eu conheci o jiu-jitsu na década de 90, vendo o Royce Grace e o Rickson Grace, aqueles caras que foram para os Estados Unidos, eles começaram a mostrar a técnica do jiu-jitsu, indo nas academias americanas. Então, iam nas academias, faziam desafios. E naquela época já existia um desafio entre academias, desafios entre academias na Bahia, Rio de Janeiro, as pessoas já iam nas academias. Mas começou a surgir o MMA profissional, o Ultimate Fight, começou em 1995. Foi nessa época, então? É, em 94. E aí eu assisti, quando eu assisti aquilo, cara, eu falei, é isso que eu vou fazer da vida. Sério? Mas eu já fazia judô desde os 4 anos de idade. Minha mãe tinha uma academia que tinha kickboxing e kung fu, né, quando eu tinha uns 11, então eu já praticava. Caramba, sua mãe tinha uma academia? Tinha uma academia. Mas dá onde vê essa ideia? É da família? O que que é? Minha mãe era professora de educação física, né, das caramitinas, na escola de freira lá. E meu pai surgiu, deu uma academia pra minha mãe, quando a gente era pequeno. Então, eu cresci na academia, fazia musculação desde meus 9 anos de idade, entendeu? Então, eu era aquele garoto ali, passava o dia inteiro e eu entrava na academia às 3 horas da noite, saia às 3 horas da tarde, saia às 8 da noite. Caramba. Então, eu fazia 5 aulas seguidas de luta, de treino de musculação e tudo. E aquilo terminou quando inventaram o Ultimate Fighting, que era Mixed Martial Arts, mistura de artes marciais. Eu já sabia um pouco de judô, eu já treinava, já treinei com o Luiz Doria, que é o treinador da Seleção Brasileira de Boxe, treinador desse garoto que ganhou a medalha olímpica agora, né? Treinador do Robson Conceição, do Robin Wilson, que foi medalha de prata. Então, eu conheci todos esses caras, eu treinava boxe com popó com 13 anos de idade. Caramba. Então, eu conheci, né? Kickboxing chegou a treinar? Treinei kickboxing também, mas eu não chuto muito bem. É? Eu nunca chutei muito bem. Mas por causa da forma... Então, eu fui atropelado por um caminhão quando eu tinha 11 anos de idade, né? Eu tinha um acidente. Então, eu machuquei meu L5, a última beta da coluna. Então, eu sempre tive dificuldade de levantar a perna lateralmente, né? Então, eu vou partir mais pro gil, pro boxing. Mas se importa de falar de como foi esse acidente ou não? Não, eu gosto de falar. A gente tava numa festa, no aniversário do meu primo. Tinha um caminhão parado na porta, era uma ladeira, assim. Um caminhão... Um caminhão de um cara que era um parente do tio dele. Um caminhão tipo baú, assim? Um caminhão, não. Daqueles Volkswagen, tem a carroceria de madeira, sabe? Era um caminhão com a roda na frente, duas atrás, ali, caminhão de cinco rodas. E eu sou de Vitória da Conquista, no interior da Bahia. É uma cidade rural, né? Então, é normal ter caminhões ali na cidade. E aí, o cara saiu do aniversário e ligou o caminhão. E a gente tava brincando na carroceria. Caramba! E daí, ele deu duas descidas. Na segunda descida que ele deu, as crianças todas pularam pela lateral e eu pulei pelo fundo. No exato momento que eu pulei pelo fundo, ele engatou uma macharré pra fazer essa manobra. Ai, caramba! Aí, pegou na minha perna esquerda. E eu tive ruptura total do tendão de Aquiles. Passou a roda? Passou a roda por cima de mim. Caramba! Ruptura parcial da minha última vértebra da coluna, L5-S1. Rompi o diafragma, né? O músculo da respiração. Então, eu fiquei entubado aí quase nove meses. Você apagou ou você lembra? Eu fiquei em coma, eu fiquei em coma. Eu lembro. Você lembra? Ele passando em cima. Você lembra? Lembro até a chegada do hospital. Caramba! Eu fiquei no colo do meu pai ali um tempo. E quando chegou no hospital, eu entrei na anestesia e fui por coma induzido aí por quase três semanas. Caramba! Foi sinistro. Eu fiquei nove meses quase ali entubado, onze meses no hospital. Caramba! Como você conseguiu toda essa carreira depois disso, cara? É doideira isso, né? É muita força de vontade. E você teve também o trabalho de recuperação muscular e tudo mais? Eu gostava, cara. Porque eu gostava. E eu já praticava, né? Então, aquilo ali até me deu forças pra sobreviver, né? Claro! E aí E aí E aí E aí Obrigado.